Música 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 Foi o problema, é a primeira vez que estou com esta Música 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 10 9 8 7 6 5 4 3 1 5 5 5 6 7 8 9 10 12 10 Eu quero saber Tem alguém cansado? Ae! 10 10 10 10 11 12 13 Quem tá preparado? Joga a mão lá no céu! Foi no fogo aqui Vamos lá! Hey! Hey! O caralho! É isso, pessoal! Mais uma vez, vão pra cima! 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 Legenda Adriana Zanotto